A CBF conseguiu, a Comebol voltou atrás e colocou o quarto colocado do brasileiro na taça Libertadores da América, além do Internacional já campeão. Porém, tem um problema, a vaga estará assegurada apenas se um time brasileiro não vencer a Copa Sul-Americana. Palmeiras, Atlético Mineiro, Goiás e Havaí estão na disputa. Copa América, foi definida ontem que as seleções do Brasil, Argentina e Uruguai serão cabeças de chave na disputa que será realizada ano que vem na Argentina. Serão três grupos com sedes na cidade de San Juan e Mendoza, Salita e Jujuí, Santa Fé e Córdoba. O sorteio será realizado dia onze de novembro em La Plata, onde as três seleções farão ao menos uma partida cada uma. O técnico Tite chega hoje e se apresenta ao Corinthians no final da tarde. Vai começar o trabalho com o time mais forte. Alessandro, Juscelino e Bruno César foram liberados pelo departamento médico para enfrentar o Palmeiras no domingo. Enquanto isso, o Santos pode anunciar a Dilson Batista como seu novo treinador. Em contrapartida, o Fluminense perdeu de novo o atacante Emerson. Depois de ficar dez partidas afastado, o jogador sofreu contusão no tornozeiro esquerdo no clássico contra o Botafogo e fica agora mais dez dias, pelo menos, entregue ao departamento médico. Ficou sacramentada ontem a ida do Guaratinguetá para a cidade americana. O novo time da cidade, levado por empresários, vai se chamar Americana Futebol Clube. Este é o futebol profissional do Brasil. Onde tem dinheiro, muda tudo. Copa Paulista. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela das quartas e final da Copa Paulista. A decisão começa no próximo final de semana, com todos os jogos aconteceram no sábado e terá as partidas de volta no final da semana seguinte. A rodada desse final de semana, sábado, quatro da tarde, São Bernardo e Paulista, até de Corocaba e Penapolense, dezoito e trinta, Red Bull e Barueri, Linense e quinze Brasicaba. Os jogos de volta serão sexta-feira, dia vinte e nove, sábado, dia trinta, na sequência da competição. Passada a eliminação da ferroviária da Copa Paulista, o foco agora passa a ser a Série A2 o ano que vem. Mas, embora o time tenha ganho o acesso e revelado alguns jogadores na Copinha, fica a frustração de uma batalha perdida dentro de casa, em circunstâncias preocupantes. Ano passado, o acesso escapou das mãos quase de maneira idêntica. Perdemos pontos fáceis em jogos seguidos. Assim foi na recente disputa. A ferroviária vinha bem. De repente, em nove pontos, dependendo apenas de si, somou apenas um e com o agravante de dois jogos realizados em casa. Não se pode acreditar o problema, simplesmente, a inexperiência de alguns jogadores. São os mesmos que mantiveram uma boa série invicta nesta Copa Paulista. Então fica a pergunta, que síndrome é esta? Ou será falta de preparo psicológico com o elenco? Ou será falta de comando nas horas difíceis? Com a palavra, a direção da SA. O importante é corrigir agora para não decepcionar a torcida depois.